Terramente em Resident Evil 3 Remake Ei, maravilha O Lick já vai começar a fazer a festa agora, véio Os caras tão rushando o jogo assim mesmo, na cara dura Cês não tão entendendo, eles devem ter reciclado muito Ele não fez isso Agora meu fuzil tá, ó Uma bosta, essa mira ficou zoada que é uma beleza Eu acho que eu faleci Toma Meu plano de emergência sempre funciona, véio Vários minutos depois Fala pessoal, tudo certo? Meu nome é Richard E você está no canal de Chimp Culto, galera E estaremos aqui, continuando nossa série de Resident Evil 3 Remake A 1440p, 60fps Último episódio Bom, vocês já devem ter visto a prévia, né? Mas geralmente a prévia não mostra muita coisa Se você quiser ver, vai no último episódio Só digo que esse Nemesis está ficando chato já, véio Tá, aqui eu tenho bastante itens estocados, né? Pra quem chegou agora e viu esse inventário, é que eu tô estocando o item Carlos? É, pra quem tá vendo esse primeiro vídeo agora e não ouviu o último É que... não é que meu inventário tá podre Projeta esmina Ah, é só eu plantar no chão, beleza É que eu estoco itens Então, por exemplo, a 12 tá sem bala? Não Ela tá guardada ali, as balas, né? Eu não gosto de andar com todos os meus itens Que eu gosto de pegar quando eu preciso Né? Por enquanto tá bem de boa até E assim Porque eu tenho esquiva Eu tenho alguns elementos que Me fazem poupar a bala, né? Menos o Nemesis O Nemesis faz eu gastar a bala Por que que eu tô com o sentimento de que... Pera um pouquinho Dessa vez eu vou levar a gásua E algumas... Algumas balas de 12 Nunca se sabe, né? Nunca se sabe o que pode rolar Tá Ah, falou, falou, falou Zumbi, falou Abraços Sai fora Vaza Maravilha, chego lá sem vida já Sabe que seria uma boa trazer o lança-granada? Porque o jogo me deu o lança-granada Que beleza Mano, não tem como eu carregar isso aí Pera aí, galera Rapidinho Pera aí que eu acabei de ver que eu fiz merda O jogo tá te dando a munição de coisa de lança-granada E eu não peguei Ele tá me dando a munição, velho Tá falando Vai, mano Com essa munição Você vai usar Onde você é burrice Não presta atenção no jogo, tá vendo? Que inferno Carlos Come in Deixa eu pular esse diálogo Ele tá me dando isso aqui, ó Isso significa que eu vou usar Tá na cara E eu sou burro pra caramba E não, né Não precisava pegar aquelas balas de 12 Eu vou pegar mesmo assim Mas não é mais pra atirar nele Só vou completar a bala E coisa aqui, ó Guardar isso aqui Cadê a lança-granada? Eu pego Projeto ex-fogo eu pego Ele tá com o projeto explosivo equipado Vamos com a granadinha de mão Vamos com essas coisas aqui Se o jogo tá me dando essas coisas Cadê? Calma, calma Que eu tô meio bugado aí Isso significa que eu vou usar, né Então eu vou com esses itens Agora sim, vamos dar prosseguimento E assim, vocês perceberam que nos últimos vídeos o jogo parou de alagar É o que eu falei Eu voltei a fazer vídeo Voltei a exercitar o jogo Mano, eu disse aí O cara deu uma O cara deu uma bombeada pra frente E me alcançou Esse esquiva é bem difícil de fazer, mano Agora vai O fucker ainda está vivo Eu não posso ficar aqui Tem uma erva ali Fuja da criatura Em nenhum momento deram um nome pro Nemesis, né? É estranho isso Tá que eles não sabem o que que é, né? Mas Nem o próprio jogo dá nome pro Nemesis Ah, ótimo O jogo tá me dando elementos pra me curar É isso que eu tô falando Algo muito ruim vai acontecer Não sei o que, mas é... Não vou gostar É ele ali É, ele não sabe nadar Ele morreu Já era Dead Carlos, responde É, que maravilha Corre, 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 corre Ah, mano O que fizeram com o Nemesis, velho? Ô, nerfaram o Nemesis Bora Corre, Jill Meu Deus, mano Como é que a Jill faz isso? Vira aí pra me tirar um print Vira aí Ah, eu não consegui Calma Eu não vou conseguir tirar o print Droga Eu travei o jogo a 30 aqui do nada Puta merda Ah, eu não vou conseguir tirar o print desse jeito Tá, foi bom eu ter Toma, otário Toma, otário Não, 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 não Calma Mano, o que que o Nemesis virou um cachorro? Puta, os caras nerfaram o Nemesis até não querer mais, mano Saudades do Nemesis que andava, velho Que isso aqui, bala de 12 Tá, mano, eu sei que não dá pra pegar Como é que ele errou? O Nemesis errou, velho E vai tomar fogo Ninguém mandou errar? Teria acabado se ele tivesse me acertado Deixa eu ver se isso aqui funciona Aham Alguém quer brincar? Dá um gostinho pra ele Vem cá, vem Agora acabou E agora eu morro Aí, ganhei mais Mais ainda Tem nem espaço pra tudo que eu ganhei Ai meu Deus do céu Ah, que maravilha Mano, ah Eu não gostei desse negócio não Do Nemesis virar um cachorro, velho O que eu fazia isso no original? Eu nem lembro Pegando os itens aqui Só pra Calma Corre Ó a câmera com o zoom Bugado A câmera com o zoom bugado Meu Deus Zendil Puta merda Aí Quando eu falo que o Nemesis Quanto mais ele evolui Mais nerfado ele fica Ninguém acredita Tá vendo? Ele tá sentindo dor Pra uma Uma doze, mano Oxi Mano, o Nemesis Tá sentindo dor pra doze Você não vai parar de correr não, otário? Ah, mas vai Ah, mas vai parar de correr Otário Chupa essa manga Tá conversinha isso aqui? Tá conversinha? Oh, foi mal Foi mal Foi mal Foi mal Calma É, seu filho da mãe Agora eu tô ligado pra que serve aquele projétil Nossa, eu desviei Não sei como Agora eu sei pra que serve o projétil É pra matar Nemesis nerfado Ah, eu morri Não tem espaço pra bala Morri Mas de novo a palhaçadinha dele Deixa eu até tacar uma granada nele aqui Só pra Tô um otário Tem itens ali Eu vou ter que Meu Deus do céu Pistolinha salvadora Vai pistolinha Você é brabo Não, não, não Não é brabo não Eu só tô atirando pra mim pegar a munição que tá ali Ah, ele voltou a pular Tá bom, né Otário Vai, otário Faz isso não, faz isso não, faz isso não, faz isso não Faz isso não, Nemesis Mano, o que que o Nemesis virou, velho? Olha isso Ah, legal Nemesis Dogão, mano Boa, Nemesis Nerfadaço, hein, mano Nerfadaço Ah, legal Só que agora eu não tenho aquele negócio mais pra parar ele Calma Calma Nossa, foi lento demais esse tiro, hein Tá acertando uma bala Preciso achar mais daqueles bagulho Se não tiver, ferrou Ui Eu tenho alguma coisa que explode? Não Problemas à vista Uh-oh Peguei aquele tanto de bala e ainda falta munição Caraca Caraca, é um tapa do Nemesis e eu morro Não importa a forma deles Mesmo ele nerfado Toma Mano, esse zoom aleatório da câmera é bug Pra quem tá se perguntando Eu também não tô entendendo porque aconteceu isso Tem item aqui Não Mano, não tem nada que eu possa atacar no Nemesis Vai ver o que eu vou atacar nele daqui a pouco Eu vou parar na base da bala esse desgraçado Eu acertei na cabeça, mano O que rola aqui? Nemesis, Nemesis Toma cuidado O que você vai fazer aí, véi Bom Eu não sei o que ele vai fazer Eu sei que Caraca, hein Nemesis pousa o super-herói Toma Toma Tá conversinha, Nemesis? Tá conversinha? Não tem bala Não tem bala Isso tá conversinha Eu fui lá Fui seco pegar a bola A bala Que bola Meu Deus Eu não acredito Não, não, não Me recusa Eu faleci Aí É, agora eu faleci mesmo Ou pelo menos eu suei bem por pouco Mano, o Nemesis não morre não, véi Será que eu tô fazendo alguma coisa errada? É difícil de acertar ele se mexendo Concordo Isso Piranha Vagabunda Acertei Eu atiro 10 Acerto 1 Tira Tira nele Quase eu faleci nessa É, Nemesis Você tem que morrer agora, véi Segue o script, mano Segue o script Que tá meio osso as balas aqui Caraca, véi Tá osso isso aqui Nemesis Modo desgraçado É isso que tá Finalmente Tá um otário É, até agora eu não consegui tirar o print do Nemesis Olha Itens resetam Ótimo Vamos, Diogo Carrega isso aí Isso aqui é bom pra caramba Deixa eu me preparar pra tirar um print Eu preciso de um print da cara do Nemesis, véi E ele vai acordar, né Ele é um bosta É, tá na cara, né Consegui, acho Até que foi bem fácil É, fácil até demais Ah, mano Ah, mano Fala pra mim que ele injetou a plaga nela, véi Ah, que maldita Interessante Você me fez um grande favor Miss Nossa, que desgraçado Puta que maluco maldito Doze horas depois A coisa lá já tá podre, né Agora o Carlos chega Nossa Jill Hey, answer me God damn it Tyrell, você copia? What's going on? Jill's been infected I I'm taking her to the hospital Maybe Dr. Bard can save her Alright, I'll meet you there You hang in there, Supercop I got you Essa cena do Carlos carregando a Jill nas costas me lembrou bastante, aquela movimentação dele ali me lembrou bastante Metal Gear, véi Quando você pega um corpo morto ou... é, até porque corpo vivo é ótimo, né Você pega um, sei lá, um... um prisioneiro, o Snake e carrega o corpo daquele jeito Desse jeito aí, o que ele tá aqui fazendo Só uma observação aqui fora do contexto, né Vinte e nove de setembro, vinte e um e vinte, hospital memorial Spencer Tudo gira em torno desse bosta, mano É mansão Spencer, hospital Spencer Falei, Jill Doze Spencer Eu vou te pegar a vacina Jogar com o Carlos de novo? Lógico, né Vou não, vou jogar com a Jill Modo zumbi ativado Beleza Galera, então é isso aí Se você gostou do vídeo, não esquece de clicar no gostei Avaliu o vídeo positivamente Inscreva-se no canal se você não é inscrito Clique no sininho para não perder nenhuma merda É o que acontece aqui em canal Antinculto, certo? Então é isso aí, valeu Falou, um abraço Até mais Tchau 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 Tchau